Sabias que não podemos continuar a usar este planeta sem cuidar dele? Não existe igual. Existe uma ilha de plástico no Oceano Pacífico que tem 17 vezes o tamanho de Portugal e que com as palhinhas que usas num ano em Portugal conseguires dar a volta ao mundo 5 vezes? Podemos fazer a diferença, começando com pequenas ações para poder resolver o problema dos plásticos que afetam os nossos oceanos, a vida marinha e as pessoas em todo o mundo. Porque é um problema nosso, de todos. Por isso, lançamos-te um desafio. É algo bem simples que pode ajudar a melhorar o nosso planeta. Não uses garrafas de plástico, usa cantil. Diz não às palhinhas de plástico. Quando for espacear, recolhe 3 peças de plástico. Junta tudo ao teu lixo e coloque-o nos contentores próprios. Atenção! Amarelo, plástico. Azul, cartão. Verde, vidro. E cinzento, não recicláveis. A mudança começa em pequenas ações. E juntos, tu, os teus pais e os teus amiguinhos podem fazer a diferença para um mundo melhor. E livre de plásticos. Aproveite o que a melhor cascais tem para te oferecer. E ajude ao planeta.